No dia 14 de junho de 1941, Getúlio Vargas escreveu em seu diário À tarde, pose para um escultor americano Sempre que posso, evito essas poses, que acho muito desagradáveis Mas este veio oficialmente, enviado pelo presidente Roosevelt e prestigiado pela embaixada americana Apesar da manifestação de desagrado, Vargas parece satisfeito ao ser fotografado diante do seu próprio busto Tinha razões de sobra para isso O Estado Novo parecia estar consolidado Em novembro de 1937, depois de sete anos no poder O golpe garantira a permanência de Vargas, agora como ditador Quatro anos depois, a ditadura ganhara legitimidade internacional e estabilidade interna Uma semana depois de posar para seu busto Vargas anotou Golf E A Alemanha declarou guerra à Rússia Quatro anos mais tarde, o Estado Novo chegaria ao fim da mesma maneira que começou Um golpe militar, chefiado pelos mesmos generais, obrigou Vargas a renunciar Informação Junté-se E aí Amém.